Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Bora fazer o evento sazonal, lembrando lista de dicas na descrição do vídeo aí pra você que não manja muito de força. Olha só, hoje a gente vai pegar o Tapen, que eu acho que vai ser apelão na classe A, tá? Porsche 911, 1990, carro raríssimo. Loja do Fosaton, Jesco, vale a pena pegar pra fazer radar e placa de perigo, muito bom. Rodentorana, carro apelão, classe B e classe A, tração traseira. Placa de perigo, pode ser um classe X, hein? 235 metros. Ó, não esqueça de abrir o mapa, aperta RB, clique em todos e seleciona só os eventos sazonais, pra aparecer só os eventos sazonais no mapa pra você. Mano, eu vou de Koenigsegg e Aguera, mas o Jesco tá lá na loja do Fosaton, tá? E a tunagem do Jesco tá compartilhada. Ué, ele cai de boca no chão? Oxe, lá ele, lá ele. É melhor ir de Jesco, tá? Radar de velocidade. Ó, pode ser de classe X também. Bora de Jescão nessa aqui, ó. Que o outro Koenigsegg, meu Deus. A tunagem do Jesco, do Koenigsegg, tá compartilhada pra você, tá? Área de velocidade. Pode ser classe X também. Vamos lá. Koenigsegg. Esse aqui é o CCGT, né? Mas você pode tentar qualquer outro. Olha a direção que eu tô pegando aqui, tá? O lado que eu tô pegando é descida, tá? Tem esse Koenigsegg aqui, CCGT. Tem McLaren F1 GT, Diablo GTR. Não precisa ser carro classe X. Pode ser S2, que é muito mais fácil e tem velocidade. Koenigsegg CCGT, Diablo GTR, McLaren F1 GT, MT900S. Corrida de velocidade. Classe C. Gente, são três corridas com esse ícone aqui, ó. Tá compartilhado da tunagem do Toyota 86. Vamos lá, vamos correr aqui. Mano, manda aí de novo a mensagem aí, Metal. O que que bugou? Ah. O que que tem o Gerson? Ah. Vamos prestar atenção na corrida, capa. Deixa o Gerson quieto. Corrida classe C. Nem na DC do carro anda. Eu acho que eu tenho um Renaultzinho também, tá? Pra quem gosta de Clio pra fazer esse evento aqui, viu? Pelo menos manobra ele tem, coitado. Mas não tem final. Vale imitar. Tá compartilhada a tunagem. A tunagem... Eu falei? Eu falei errado? Ah, já era. Tá compartilhada a tunagem. Eu falei errado? Ixi, Maria. É, mano. Quem puder me seguir na KikTV, tá? A gente tem que bater a meta de 75 seguidores lá pra gente virar afiliado lá também. Lá não tem anúncio, tá? Pra quem não quer ser atrapalhado por anúncios. E a gente vai fazer live lá também. Vou ver se eu acho outro monitor aí pra... Muka, você gosta de estar kikando? Não. O nome da plataforma é Kik, rapaz. Tem nada a ver com ficar kikando. Nossa, o carro lento, menino. Ah, vou deixar o link da Kik aí. Da Kik. Fazer live lá também, né? Tem que tirar a grana de todos os locais possíveis, né? Porque a Twitch tá dando 30% pro streamer, pô. Uai. Vou catar latinha. Ah, depois da live aqui eu vou catar latinha ali também. Ih, rapaz. Presta atenção na corrida. Eu falei, é... Toyo. Tá compartilhada a Toyo? Gente de Deus. O que que tá acontecendo? Ele é maluco. Ai, ai. E hoje nós vamos treinar a perna, hein? Naquele pique. O pessoal tá pedindo pra eu mandar umas dicas de academia lá no Instagram. Depois eu vou mandar a dica... De edição de vídeo. Fazer capa de vídeo. Que eu tô vendo que tem uns meninos que querem fazer. E os meninos que estão fazendo cada bomba aí. Vou ensinar pra galera criar conteúdo aí também. O que que vocês acham? Vou fazer vídeo rápido. De máximo 5 minutos. Eu tenho uma raiva quando um cara vai... Você vai perguntar lá no YouTube... É... Como fazer capa de vídeo. Moço, o cara gasta 30 minutos pra ensinar uma pessoa a fazer uma capa de vídeo, véi. 30 minutos? Isso aí não é Farne 5. Outra corrida. Classe B. Vamos lá. Vamos fazer aqui a Copa Pistão. Ontem a gente bateu a quantidade de horas que tem que fazer na kick. Até cedemos isso. É, são 5 voltas aqui na Copa Pistão. E... Ah, lembrei do Gran Turismo. Lá tem uma ovalzinha também. E agora falta bater 75 seguidores lá na kick. Aí eu tenho que mandar uma mensagem lá pro pessoal. Da hora, velho. Isso aqui foi legal que o pessoal do Forza trouxe. Essa pista oval aqui. É pequenininha, é. Mas tá de boa. Agora eu vou falar pra você uma coisa. Aquele Horizon Test Track. Ave Maria. Que porcaria aquela, moço. Presta pra nada aquilo lá. Mas é pequenininha, né? Essa ovalzinha. É pequenininha demais. E arquibancada? Não pode ser pira que se colocar arquibancada com um monte de gente. Que dá pra colocar. É... Consome... Memória do PC? Consome. Aí tem só o efeito do povo gritando, né? Mas não... Por enquanto não dá. Ah, o hardware não dá conta. O... O... O hardware. A pista é 20... Olha que legal. Olha que bacana. Muito top isso aí, viu? Esse efeito aí. Muito top. Parabéns. O hardware ainda não dá conta. Eu acho que o... É o hardware. Eu acho que o Forza deveria ter umas corridas assim, ó. Essa pista aqui, a do Horizon México. Eu achei muito top, cara. É muito... Muito real, né? Mano, vamos fazer aqui a caça ao tesouro. A gente tem que pegar um Dodge Challenger. Tunar ele e vencer uma corrida de arrancada, tá? Tem a corrida de arrancada do festival. Bora lá. Essa roda aí combinou com o carro. Vamos ver como é que tá o bicho. Não é possível que tem que colocar pneu de arrancada, né? Eita, lasqueiro. Os caras tudo comendo poeira. Mano, é só fazer uma configuração. Essa aqui eu acho que eu não vou compartilhar. Porque ela tem... Carro... A velocidade máxima é 260. Depois que você faz o desafio, tá bem nessa localização aqui, ó. Tá bem aqui, ó. É só tornar o Dodge Challenger, tá? Tô no Dodge Challenger. Desafio de fotos. Fotografa um Porsche 911 Turbo 3.3. É só tirar a foto do Porsche 911 3.3. Vamos fazer a corrida online? É sem tunagem, tá? É carro estoque, hein? Os caras morrem de raiva desses carros estoque porque... Não sei porquê, velho. Mas esse carro aqui é tão lento. É muito fácil de controlá-lo. E, ó, o cara bateu ali sozinho. É, vai eu perder o checkpoint, hein? Ó lá um... Opa! Esse cara bêbado ali. O cara tá bêbado. Ó, o Fernando tá na sala. O lago também tá na sala. Deixa eu prestar atenção aqui porque é corrida de rua. Tem que ficar de olho na pista. Mano, o carrinho tá virando muito, tá? A manobra dele é muito boa. Vou me lascar aqui nessa curva. Bora. Tá de boa pra segurar. Nossa, ele tá... Mano, dá pra gente fazer um... Umas corridas com as categorias sim, tá? Dá pra gente fazer umas corridas na categoria sim porque... Nossa, é easy drive demais. Easy, 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 easy. O que o Forza não faz, né? Uns eventos. Eu tô impressionado o tanto que esse carro tá virando. Tô impressionado. Estamos ganhando, estamos ganhando. Estamos ganhando. Não precisa segurar os botes. Impressionado. Impressionado. Achei que ia ser uma bomba esse carro. Achei que ia ser uma bomba, mas não é uma bomba não. O carro é bom. O carro é bom. 50% da corrida já foi. Gente, me segue lá na Kik TV. Não paga nada e nem vê anúncio, tá? Não tem anúncio na Kik. Pode ver de boa a livezinha. Pra quem não quer ver anúncio. Bateu 75 espectador lá. TikTok nós vamos... Tá quase 10 mil já. TikTok monetiza com 10 mil. Ó, vou ter que arrumar outro monitor, hein? Tem que arrumar outro monitor. Bora. 80% já foi. Vou ver se eu acho uns monitorzinhos desses que vende nessas lojinhas aí e tal. De 300 conto. Tô postando tiktok todo dia. Ah, pera aí, rapidão. Deixa eu ir aqui antes que eu... Se não vou perder esse checkpoint aqui, já era. Ó, o Lago Bar que tá... Lago Bar que tá na cola, hein? Bora fazer o Fusatom. Obtém e dirige um Rodentorana 1977. Mano, esse aqui é o Rodentorana RWD. Tonagem dele tá compartilhada, tá? Bicho é brabo. Ganha uma habilidade extrema de borrachão, beleza. Gente, borrachão é você ficar rodando igual um maluco aqui, ó. Essa aqui é a habilidade de borrachão, tá? Lembrando que a tunagem desse carro tá compartilhada. Se não sabe baixar a tunagem, olha a lista de dicas do canal. Agora a gente tem que vencer uma corrida de estrada. Corridas de estrada são do ícone azul. Você pode configurar uma volta ou você pode fazer a corrida normal. A gente bateu a meta lá na Kik de 75 seguidores. Agora eu vou solicitar a filiação. Mas segue lá. Ah, vou deixar o link da Kik. Vou deixar o link da Kik pra galera dar uma força lá na Kik TV. E não, gente, arrumou um monitorzinho, velho, hein? Bora, bora, bora. Esse carro aqui é a pelão classe A, viu, gente? Obrigado aí quem tá seguindo. Esse carro aqui na classe A, modo online... Ixi! Ele é bruto. Ele é, tipo assim, muito fácil de controlar e acelera pra caramba. Ele acelera. E essa tunagem é antiga, viu? Ela é antiga, mas é boa. Olha o tanto que ele acelera. Os bots, pelo amor de Deus, né? Agora você tem que vencer qualquer fantasma no modo rivais, tá? O rivais você tem que entrar na aba online. Aqui tá rivais. Rivais do Horizon. Aí você tem que ir qualquer categoria que você escolher aqui. É só vencer um fantasma. Eu vou entrar no rivais da pista oval. Nessa pista aqui, ó. Eu não... Nunca andei aqui, então é fácil vencer o fantasma. É fácil o caralho. Olha lá. Ah, não. A volta dele tá suja, né? Se eu virar a volta limpa aqui, eu já ganho dele já. Quer ver? Pelo menos eu acho, né? Se eu virar a volta limpa aqui, ele já era. A volta limpa é não sair da pista e nem bater no canto. Olha, já venci ele. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo, tá? Não esqueça de olhar.